A CIDADE NO BRASIL Este ano, o evento cultural teve como temática as culturas e rituais da Iberoamérica. As músicas tradicionais destas culturas estiveram em destaque nos vários cenários do evento, assim como a gastronomia, a arte e o comércio. O Convento de São José recebeu uma exposição de fotografia, denominada Encantos do Brasil, e um altar de muertos, representativo do Dia de Muertos do México, dedicado a Frida Kahlo. Os símbolos mais caracterizantes destas culturas puderam ser vistos ao longo do mercado, constituindo um espetáculo de enorme beleza visual. Foram mais de 40 os desenhos com velas, que deram a conhecer um pouco das religiões, tradições, gastronomia e mitologia da cultura ibero-americana, aos milhares de pessoas que visitaram o evento ao longo dos quatro dias. O evento, que ao longo dos anos se tem tornado um ícone na cidade de Lagoa, surpreendeu mais uma vez por todo o seu encanto visual, que encheu de cores, sabores e aromas as ruas desta cidade algarvia. ...